Aqui na casa do escritor Jorge Amado, que é o Matosete, que é o Matosete, que é o Matosete, que é o Matosete. E aí Natal, eu tô vendo que você tá me acompanhando aí. Aqui é a casa do escritor Jorge Amado. Não sei se você já veio aqui, mas depois você me fala aí. Jardim, tem a parte interna aí. Aqui tem uma ala pra sentar e assistir mais um vídeo. Bom dia! Olha que legal aí, fica uma dica aí pra quem quiser vir conhecer aqui em Salvador, a casa onde viveu o escritor Jorge Amado. Aí tem até os filósofos aí, Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que já visitaram esse lugar aqui. Fora vários outros escritores famosos aí. Muito legal aí.